E aí galera, beleza? Eu sou Felipe Marquezine e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Lifestream Games. Hoje eu quero mostrar um vídeo pra vocês aí das minhas últimas aquisições aí pra minha coleção de jogos e... afins, beleza? Esse aí é um tipo de conteúdo que eu vou começar a trazer mais com frequência pra vocês, tá? Tudo que eu for adquirindo aí eu faço um vídeo curtinho falando sobre o que eu estou adquirindo, tá bom? Se essa é a primeira vez também que você está passando por aqui, inscreva-se no canal pra receber nossas novidades, tá bom? Então bora lá conferir esse vídeo de hoje. Bom galera, esses itens que eu vou mostrar hoje pra vocês aqui eu adquiri através do grupo do Facebook do Games Mania. Teve uma postagem lá de um cara oferecendo um controle de Nintendo 64 com o analógico quebrado. Se vocês acompanham o canal, vocês vão lembrar de que eu fiz o reparo do meu controle analógico, porque eu estava com ele meio folgado, meio bobo, só que eu tinha dois controles analógicos. E um deles estava ok, só que eu preferi trocar já pelo padrão GameCube. E aí eu fiquei com o analógico sobrando. Aí quando ele me ofereceu, ele postou lá dizendo que estava com um controle de Nintendo 64 original, só que o analógico estava quebrado, realmente estava quebrado, ele estava sem o alavanca. Estava quebrado ali. E ele ofereceu por 20 reais o controle, cara. Aí eu falei, puta mano, eu tenho o analógico sobrando aqui, velho. Ah não. Aí eu fui lá e chamei ele no privado lá pra conversar, pra negociar com ele o controle, né, pra ver como que ele faria. E aí eu pertenci a mais coisas do Nintendo 64. Ele falou que tinha alguns jogos lá que ele estava se desfazendo, o estado dele não estava tão bom, e que ele faria um pacotão pra mim ali no controle e nos jogos. Então, cara, eu peguei muito barato isso aqui. Então vamos lá. O primeiro item aqui, então foi o controle do Nintendo 64. Deixa eu tirar o fio aqui, pra vocês verem melhor, né. O estado dele mesmo, como que ele está. Está um pouquinho amareladinho a parte da frente, ó. Você vê que aqui a parte de trás está bem cinza, né. E a parte da frente está meio amareladinha. Esse aqui já é o analógico que eu mesmo troquei. É o analógico que veio no meu outro controle que estava bom. Mas o resto, cara, está tudo funcional. O controle está gostosinho, está bonitinho. Lógico que eu fiz uma limpeza nele aqui, né. Estava bem sujo a parte de onde está escrito o Nintendo. Eu fiz uma limpeza boa nele. Depois eu vou desmontar ele. E vai passar aquela solução que o pessoal passa de Vanish com água oxigenada. Para tentar fazer um branqueamento nele aqui. Então está aqui, ó. Tudo funcionando bonitinho o controle. O original só estava quebrado o controle, né. E aí eu peguei os cartuchos que ele me ofereceu. Foram os sete cartuchos, né. A maioria deles está sem a label. Esse aqui é o New Tetris. Lançado aí para o Nintendo 64 aqui, ó. Mas você vê aqui, ó. Tudo bonitinho a label traseira. Eu já abri eles todos para ver se é original, né. E o peso do cartucho também já denuncia pra caramba. Então teve o New Tetris. O jogo de snowboard, 1080 graus, né. Também sem label dianteira e sem label traseira. Tem o International Superstar Soccer 98. Esse aqui estava com as duas labels. A traseira está um pouquinho danificada. Mas está aqui a dianteira, aqui, ó. Bonitinha. O F1 World Grand Prix. Não é o tipo de jogo que eu curto, né. Eu não gosto muito de jogo de esporte desses antigos. Até penso, até jogo assim, por exemplo, um PES ou um FIFA mais recente. Mas eu não tenho mais a mesma pegada pra jogar futebol. Nem jogo de corrida, principalmente, cara. Vendi o meu volante G27 por conta disso. Aquele que eu usava pra fazer máquinas velozes. Aí se você acompanha o canal, sabe do que eu estou falando. Eu vendi porque eu não usava, cara. Não tinha mais paciência. Mônaco Grand Prix. Também aqui sem a label dianteira. Mas a label traseira está bem conservada. Está inteirinha, cara. Está bonitinha. Então, Mônaco Grand Prix. Aí temos Clay Fighters 63 e 1 terço, né. Isso aqui é uma sátira que eles faziam, né. Que todo mundo lançava os jogos. Tipo, ah, não sei o que, 64. É Star Fox 64. É Super Mario 64. É Mega Man 64. Então, eles colocaram aqui Clay Fighters 63 e 1 terço. Está bem rasurada aqui. A label dianteira está bem ruim. E a label traseira também. Tem até uma tatuagem daquelas que vinham daqueles chicletes antigamente lá. Que o pessoal colocou uma tatuagem aqui. E umas marcas de caneta e tal. Esses cartuchos aqui eu não fiz a limpeza ainda. Eu pretendo fazer uma limpeza bonita neles. Lavar ele bonitinho. E, por último, Nagano Winter Olympus 98. A label desse jogo também está razoável. Ela está um pouquinho desgastada assim na frente, né. Ela já perdeu um pouquinho as cores. Mas a parte traseira está muito bem conservada também. Tem até um lacre aqui. Selo de segurança. Assistência técnica. Que provavelmente já abriu esse cartuchinho aqui também. É, realmente já abriu. Porque tem uma trava dele que pode estar quebrada. Bom. Então, foram essas as aquisições desta semana. Esses 7 jogos do Nintendo 64. Mais o controle. Paguei muito barato aqui. Ele fez esse lote para mim aqui. Deu R$100, cara. R$100 pelos 7 jogos aqui. Mais o controle. Eu já tinha o analógico aqui disponível para troca. Então, não precisei gastar nada. Ele já estava disponível. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você quer ver mais também. Dos vídeos das aquisições que eu faço. Eu faço um unboxing aí para vocês. Quando der. Ou, quando for casos assim que eu pego ele totalmente aberto assim. Sem caixa, sem nada. Eu mostro para vocês a aquisição da semana. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.